Nos corredores, uma diversidade de opções. E como se não bastasse tanta variedade, os descontos são atrativos e conquistam quem passa por aqui. É muito importante quem é professor estar para leituras de livros, de revistas, de bis. Até porque a gente tem que passar para os nossos alunos, né? Essa vontade de ler e esse hábito. A Bienal Internacional do Livro em Pernambuco está na nona edição. Editoras e livrarias aproveitam a oportunidade para divulgar os lançamentos do mercado. Há também quem produza de forma independente e aproveite a Bienal para tornar o material conhecido. E para isso, vale de tudo. Essa dupla de escritores veio do Paraná, com a proposta de lançar o primeiro livro comestível do mundo. E essa página comestível é uma tomada de decisão, igual você tem diariamente. E como toda decisão, você sempre se lembra quando toma e por que você faz ela. Então, a página comestível tem duas cores, azul e vermelha. Onde você vai fazer as suas escolhas, se você está disposto a mudar a sua vida, a romper seus limites. A cidade é uma folha interna, no livro, para você comer a página. E a página é feita de papel arroz, igual o impresso em cima de bolo. Então, não tem um problema de você degustar a página. Ela é feita de hóstia. A Bienal proporciona a facilidade de encontrar diversos títulos, como se estivéssemos em uma grande livraria. E tudo com 30%, 40% e até 80% de desconto. E olha que essa vantagem financeira é bastante válida. Isso porque o índice de leitura no Brasil está em queda. Atualmente, 50% da população brasileira é leitora. E nesse grupo, a média de livros lidos por ano não passa de 4. Esses alunos querem mudar essa estatística. Apaixonados pelos livros, eles parecem estar bem íntimos dos corredores da Bienal. Você gosta de ler? Gosto, porque a gente aprende muitas coisas novas. E você gosta? Gosto, porque viaja no mundo de aventuras. Você está gostando da feita? Estou, muito. Você gosta de ler? Gosto. Já comprou seu livrinho aqui hoje? Já.